Há um mês atrás eu comecei o save pra fazer a perfeição. E desde então eu venho fazendo live todos os dias lá na outra rede, fazendo isso. Caso você queira acompanhar em live, por lá as lives são todos os dias às oito e meia da noite. Meu nome lá é Giz Thalio. Ótimo. Ah, deu. Foi. Graças ao bom Deus. Aqui, tchau. Tchau pra ti, tchau pra ti. Mais fibra, né? Tá bom. Uhum, uhum. Mais cuidando. Do teu cuidando. Isso aqui eu tenho que levar pra lá. Já vou levar as coisas pro centro, né? Era isso que eu ia fazer. Não lembro se eu tenho melão pra botar ali, mas eu vou deixar aqui os melão. Vou levar as coisas que faltam. Que é esse, o mexe selvagem que eu sempre esqueço. Baiacu. Agora, ó, tava botando a galinha aqui, né? O milho é só no outono. Eu podia ter pegado o milho depois. Celeiro. Os 10 mil a gente já tem, né? Só faltam as 400 madeiras pra atualizar a casa. Acho que eu vou atualizar a casa primeiro pra fazer a receita. Nossa, tava até agora com a tela assim. Cara, eu vou perder tudo isso aqui se eu morrer. Pera aí. Foi, né? Ué? Ah, tá. Ah, é o Lewis, não era o Marlon. Nossa, muito... Muito cogumelo. Ah, calma lá. Tem pra vir uma escadinha. Desgraçado. 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 Não lembrava disso. Ah, tá ali a escada. Ah, não, mas não vou... Vamos lá também. Não, 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 não. Vamos dar 90. Aposentar essa aqui. Essa aqui, cara, ela é muito... Muito ruim. Por que que eu não fiz o upgrade primeiro da picareta? Fui fazer do machado. Eu quero, preciso de ouro. Ah, agora eu vou ter que ir até o final. Porque lá tem... Tem carvão. Tem. Errou. Errou o tiro. Proxão. Noventa e três. Será que dá tempo? Não, NPC, pois é, né? É o... É os parentes do... Do Crobus mesmo. Ah, agora veio esse corno desse... Maldito. Deve ter perdido um 5k. Prepara o bolso. Ah, eu vou descoteiro. Nem vi o que que dá depois. Rodolfo? Tá, vou ver se eu trago o Rodolfo. Nem vi quanto que a gente perdeu. Peraí que eu vou lá pegar o gatinho. Ela tava dormindo bem de boa. Por isso que ela me odeia, né? Eu tiro sempre quando ela tá... Quando ela tá dormindo. Nossa! Com licença. Ficou pronto o nosso silo. Agora eu vou arrumar um pouquinho. Por um momento eu pensei que todos... Que tinham pegado todo o meu ouro. Mas não. Vou tirar isso aqui. Isso aqui tá me dando agonia. Era pra eu ter colocado galinheiro aqui desse ladinho. Daí eu ia fazer só um portãozinho assim, ó. Plau! Mas não. Tinha uma... Uma coisinha aqui, um... Como é que é o nome? Uma fibra. Nem não deu pra colocar. Tô, eu tô com alguns moldes aí. Eu tô com o Fast Animations, o... O Map Location lá. O Info Switch. Dá pra ver esses... O carrinho, tudo. E só também. Esse cogumelo roxo que eu já tenho muito. Esse aqui é pro Xenho. Essas pimentas aqui. Que depois eu vou dar pra ele. Dá as pimentas. Deixa eu dar comida pra eles. Vou botar aqui essa... Essa estátua. Vai ficar ali no meio deles. Aqui tá bem ruim. Isso aqui não é aqui, ó. Pro outono... A gente vai plantar bastante. Bastantão. Oi, Jota. E aí? A festa foi boa? Legal. Parabéns. Hoje tem aniversário, né? A gente foi ontem à meia-noite. A gente foi ontem a parabéns, mas... Parabéns. American boy. Vou pegar mais coisinha pra comer e vão me mandar daqui. Uma carpa pra comer. Ótimo. Não. Eu já dei carinho pra elas, né? Eu tinha que ir no carrinho. Eu vou no carrinho primeiro. Deixa eu tomar um café. Não tem mais café. Não, botei meus cafés aqui. Botei um café. Cerveja, morango, papola, semente de acachofra. Não, 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 não. Não, baiacu. Agora eu não preciso mais. Mil conto, baiacu. Também tenho baiacu. Pilha. Não. Não quero nada. Pia que eu tô sem meu machado pra ir lá no... Deixa eu pegar mais aqui. Porque a gente tá com coisinha aqui, ó. Repolho roxo. A gente vai conseguir terminar o centro no primeiro ano. Tá aqui o meu machado. E tem as sementes aqui. Isso aqui eu ia dar pro centro. Nossa, cheio de coisa pra... Pra dar pro Marlon. Tá. Deixa eu... Eu tinha que fazer mais uma... Porque eu ia fazer outra coisa. Mas enfim. Sai. Desgraçado. Tá bom, lixo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou pedir minha espada de novo. 5.000. 5.000 morango do Demetrius. Vamos, olha. Deixa eu pegar as coisas. Pra vender ele pra ele. Deixa eu ver quantas... Não matei nenhuma, né? Óbvio. Eu vou pra casa, vou pegar mais madeira. Vou verificar aqui. Se não tem nada de... Nenhuma uva. Não é nenhuma uva. Só olha o vídeo de cheiro. Ver aqui por baixo se tem uva. Peguei, mestre. Peguei o Baia-Cur. Já pegou todos que faltam pro verão. Todos os peixes pro conjunto. Só falta somão híbrido. E aqueles do deserto. Do deserto a gente tem que pegar, né? Vou ir lá amanhã até. E pior que isso aqui era a coisa só pro centro, né? Mas já entreguei tudo. Só falta o... Vou botar aqui agora. Preciso de uma resina também. Acho que amanhã vai dar. Já deu pro centro, né? Já. Já acabou aqui. Pra fazer nas jarras, não no jogo. Tá, aqui tá certinho. Aqui que eu tenho que arrumar. Mas eu vou arrumar depois. Que tiver pronto o repolho. Tá. Não, apesar de elas. E pior que tão arrumados. Tidinho. Valeu pra seguir. Muito obrigada. Tamo junto. De novo ele me entregando a mesma espada. Ah, que que é? Melão fresco. Bom, já vou entregar pro centro já. Agora não faltou nenhum, né? Pra molhar. Esse só. Ah, resina de carvalho a gente tem ali. Mas a gente já deu pro centro, né? Mas falta um. A gente deu um pra lá. E eu esqueci da mexa selvagem de novo. A verdadeira perfeição é ok. Com todo respeito. Porque eu acho que você escreveu agora pouco e eu tava extraído. A verdadeira perfeição é aquela lá da Ilha Gengibre. E a perfeição é as quatro velhinhas do vovô. E daí tu ganha a estátua da perfeição. Daí pra estátua da verdadeira perfeição é aquela que tem lá no... Na Ilha Gengibre do mestre Key lá. O senhor Key. O mestre Key. Eu tô com a impressão que eu já levei o Baiacu lá. Eu não fiz isso? Fiz, né? Não, não fiz. Era o madeirão. É, hoje eu ia no... Hoje a gente vai lá no deserto. Depois eu faço mais. Abri isso aqui e ir lá no deserto. Vou lá depois. O cara a gente já pegou, né? Já. Ai, o Harvey tá ali. Bom demais. Já dei dois presentes pra ele. Esqueci. Mais um conjuntinho. E agora a gente pega o Arinha lá. O peixe fantasma a gente pega depois. Vamos ver se eu consegui mais rápido hoje. Se eu consegui rápido o Arinha. Agora eu vou ir lá. Deixa eu ir rápido. É só falar com ela. Tchau. Hoje é sábado, né? Eu tinha que ver todos os coletáveis. Atum. Não lembro se eu tenho atum, mas é quantos dias? Dois. Tá. Fica aí esperando o atum. Causal. Que? Que? Pior que o Arinha a Pene gosta, né? Vou pegar mais um. Pegar mais um. O que mais que a Pene gosta? Porque a gente tá sem... É só o Arinha. Cadê? Ah, Esmeralda. Ah, Melão Papoula. Tá, não. Não tem assim. Onde era 60? Não lembro. Vou ver se eu consigo pescar hoje ainda. Tenebroso. Esse aqui é tenebroso. Esse é... Tá ruim mesmo. Os três foram de... De coisa. Tá. Nossa. De primeira. Tchau pra ti. E pior que foi de... De iridio. Tá. Agora só vai faltar mais um dos peixes. Que era o Tote Mista. Acho que a gente vai conseguir terminar no ano 1. Eu acho. Eu acho. Estou achando. Vamos. Ah, falta dois. Falta o picão e o... E o salmão. Picão e salmão. Ah, as palhas. Eu tenho que pegar as palhas. E o trigo também. Massa é feita. Ah, eu tinha que levar o melão pro Demetrius, né? Era isso. Mas eu tenho que ver aqui os coletáveis pra ver se não tem... Coisa. Meu Deus. Mãe, eu dou o melão pro Demetrius. Tá, ficou... Eu sei que tá errado, mas depois eu arrumo isso aqui. Mas aqui tá... Como é que aqui não tá? Por causa desse aqui e desse aqui. Nossa, que nó na cabeça. Gato de milho. Valeu por seguir. Deixa eu... Aqui. Tipo assim, ele tá certo, mas parece que tá errado. Mas tá certo. Aqui. Aqui. E aqui. É aqui. Mas eu coloquei aqui por causa desses aqui de baixo. Não, mas eu tenho que tirar isso aqui. O outro vai ficar aqui. E o outro vai ficar aqui. Tá. Aí vai dar certinho. Tô me planejando pro... Pro outono. Mas já que eu tinha bastante pedra, eu ia fazer um caminhozinho de pedra. Bem chulo. Bem feio. Horrível. E eu ia fazer tipo aqui, ó. Uma hora. Tô nem aí. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar aquilo ali. Tô gastando à toa, mas enfim. Ficou meio ruim. Minha gata. Três mil duzentos e quarenta e... Cinco. Tchau. Tchau.